A delegada já está aqui ao meu lado, a gente estava aguardando a chegada dela para atualizar tudo isso. Ela ouviu funcionários, tem mais pessoas para ouvir ao longo desses próximos dias. Boa noite, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui. Qual que é a importância dessas informações que esses funcionários vão trazer para tentar entender essa situação toda, já que ainda não está esclarecido quem é filho de quem, né? Isso. Nós ouvimos os funcionários, os enfermeiros que participaram desse evento que foi o parto em si até a entrega dos bebês para as mães. E durante essa oitiva foi importante porque nós precisamos saber a dinâmica dos fatos. Como foi o procedimento, quem recebeu, quem identificou, como é que foi a entrega para nós podermos identificar se de fato houve ali um delito. A senhora me explicava que a pulseirinha que estava no braço dos bebezinhos, ela estava correta, eles estavam identificados da maneira adequada. Como é que é isso? Inicialmente, nós estamos apurando, segundo o próprio hospital e segundo as enfermeiras, a identificação dos bebês foi feita de forma correta. Era o nome e era a mãe do bebê. O que pode ter acontecido é, na hora da entrega dos bebês para as mães, foi entregado de forma errada. Agora, uma primeira confusão foi esse exame de DNA. Um deu inconclusivo e o outro deu negativo. Como que a gente explica isso? Foi feito um exame de DNA pelo hospital linear, a mãe que estava com a criança. Uma das mães realmente deu que ela não é a mãe biológica daquela criança. E a outra mãe, o exame foi inconclusivo, tendo em vista que ela já teve procedimentos como transfusão e não foi possível apurar essa questão. Então, nós conversamos, entramos num acordo, todos realizaram novos exames de DNA, tanto linear como cruzado, para saber se elas são mães de fato dos outros bebês, dos dois bebês. E nós estamos aguardando os resultados para realizar essa troca, caso seja confirmado que houve verdadeiramente essa troca no hospital. Agora, não há a possibilidade, ou já foi descartada a possibilidade de outra mãe, outro bebê estar envolvido nessa troca? As nossas investigações, elas apuram que no dia do fato ocorreu mais um nascimento, mas era uma menina, o que dificulta ter a vida e o envolvimento de outras crianças nesse caso. Então, esse exame que deve ficar pronto agora em fevereiro, ele pode esclarecer tudo, doutora? Com certeza, nós estamos aguardando o exame, que ele será decisivo para esclarecer se de fato houve essa troca. Pode falar, Branquinho. Doutora Bruna, olha só, a investigação vai destrinchando de maneira reversa os fatos. Primeiro apareceu o que poderia ser ali no exame do pezinho, descartou-se. Depois, agora, essa questão das pulseiras. Então, pelo que se pode deduzir, estamos quase chegando nisso, provavelmente foi logo após o parto, logo após o nascimento dessas crianças, que essa troca ocorreu, antes mesmo de ir para aquela antessala, onde o bebê é medido, pesado e preparado para seguir para o quarto com a mãe, é isso? É, a apuração, ela indica que eles foram identificados de forma correta, foram levados para o centro cirúrgico e na entrega para a sua respectiva mãe, foi feita essa troca. Obrigada. Obrigada.